Tu prende, tu passa, segura a fumaça, eu vou te soltar Olha lá, entra na brisa, ela chapa, esquece da baguinha, o que é dar Senta devagar, ô moça, quer pra não se machucar Aqui é o horizonte Bora pra moto lá, né Bora, bora dar um pulão aqui É um... Ixi, velho, vou bater Quer ver? Ixi Deu errado esse bagulho doido aí Deixa meu irmão, vou aqui botar o meu SP Os meus vídeos Ok, pronto, bota isso aqui Pronto, agora tá de boa Tá ligado, ó Se vocês quiserem que eu deixe o download aí É só comentar aí Deixa o seu like Tá muito foda, velho Eita Vacilei, vacilei Na moral Aqui, ó Matou esse carinha aqui E morreu um negócio de graça, rapaz Morre, diabo Hehehe Aí, ó O cara limpou na cara Não, velho Tá limpando a cara, velho Tá suja Bora Cadê minha moto Pera aí Morreu Pronto Perdeu o carro, Zebceta Opa Minha moto tá ali Rapaz Rapaz Minha moto tá ali Rapaz Tô dizendo mesmo Bota o capacete Isso, fião Embora ali agora Subi em cima do pré de novo que eu vou dar umas pulas aqui agora É Pegar o Paraquedas Paraquedas Aqui, ó Bota o capaceito Isso Bora dar um por aí O outro Fica cortando de gira aí, galera É Que louco Eita, caralho Me fuma É De boa Tirou o capaceito Agora Vou colocar o capaceito De novo Nada que ele me atrapalhe não É Bora subir lá de novo que eu vou dar mais um pulão, velho Pra um Ah Pra cá Pra cá Ixi Oxi Bugou, velho Tô louco, tio Não 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 Porra Virou uma bola Isso Sai daqui, velho Porra Virou um capacete Isso Ih Desbugou, velho Sério Desbugou ainda, velho Ixi Peguei a bola Dá uma sarrada com a bola de sarrada no ar Isso Bora subir na moto aqui Agora na R1 Rapaz Olhou Pô Tô com a pacete Rapaz Bora subir aqui no prédio de novo Que agora eu vou dar um clone E parte tudo de novo Mas primeiro Bora dar uma olhadinha aqui, velho Muito bem feito esse modo, velho Essa R1 Mostra toda de perto agora, velho Caralho 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 Olonco Tchão Agora Não, não Bora Vou botar em primeira pessoa aqui Vai Exbubou, velho Não, velho Puta de par Sai Não, gostei do primeiro pessoa não Bora botar aqui Bora logo dar um pulidão Não, rapaz Eu sou Extremo, rapaz Olha Ih Isso bagulho deu errado, velho Não Eita Não, velho Sério Eu espiritismo morreu, velho Porra Vai Detonado Já na cima aqui, velho Pelo menos R$100, velho Olha Vou botar um carrinho aqui Cadê Empurra, empurra, empurra Não Isso aqui é inferno Isso aqui é É Bora Vamos botar esse carrinho aqui Vai tirar esse cidadão aí Olô, cara Gêmeos, velho Porra Caraca, velho Eita É hardcore, velho O bagulho aqui, ó Vai explodir agora o carro Que eu sou Barrabeiro mesmo Porra Perdi o carro Nada que me atrapalhe, não Corre, 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 corre Eita Eita Porra Porra Oxe Polícia pra mim, velho Sério Isso aí Oxe 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 O cara tá com a arma E eu que me fodo Porra Polícia Tá aparecendo com a polícia daqui mesmo, velho Caralho Eu não basta agora Ser preso com um som Vou botar uma roupinha Trocar essa roupa reta aí Roupa de velho mesmo Roupa de coroa, velho Mudar essa aqui É, mudar essa aqui, velho É, mudar essa já feita não, peraí Não, a já feita é primeiro Bora ver como é que ficou com essa Peraí, não, essa aqui Ficou legal mas Rapaz Ainda tá parecendo um velho, velho Mano, isso aqui não me agradou não Escolhi outro aqui Bora ver E aí motoboy Cê é louco Cê é louco Bora ver Aí eu dei valor, rapaz Aí eu dei valor É, isso é isso aqui mesmo Não tem como se não Múdar o tênis A calça não Não, velho Não vou para o exército não, Zé Roupa de cincuenta, ou vou dar Já tô ali, ó Dinheiro aí, meu nome Eu vou trocar de calçar nessa Aí já tá boa Vou jogar de sapato agora no tênis Acabamos de sapato Sandália Sandália Tô louca porque é sandália Vinte reais não vou dar nada Vinte reais não Bora olhar o taquinho Mesma bosta Mesma bosta Mesma bosta Green low Ixi bugou, ta bugado Vamos ver o taquinho Não Dando uns bug maroto ai velho Poxa Ai tal não Tô louco Tô louco Tô bugado Deixa eu, não Vou pegar a sandália mesmo A sandália ta massa Vai, sei que a sandália é um tênis né Mas ta de boa Tá bom As coisas são assim mesmo Por isso aqui Ah é Vou dar uma olhada aqui no espelho Ah é E eu tinha me esquecido aqui É só apertar 3 aqui pra escolher qualquer erro Tirar o que agora Vou remover itens Mais 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 Bora ver aqui Não 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 Máscara não Bora ver Show Não Também Chapelo Tirou chapelo É É Agora sim ta parecendo Um Nico Nico Molech Agora eu botei um novo corte de cabelo né Isso ai parece um velho né Vamos ver é o mesmo, normal barba isso não é barba não, isso é pelo de cu nossa piorou vou botar só o moicano mesmo aqui, muito dobro é, deixa o moicano aqui muito louco é, já tá de boa isso aqui é pra sair pra night peraí, macio aqui vou tacar um p.o aqui agora será que eu estou só com um menino menos da metade da minha vida mas não vou jogar ninguém o louco bala metal agora tá 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 pá tá ó ó ó ó ó ó ó ó ó Bora virar pistola, pistola, pistola Não, tu Bah Ah, pãs Eita Ei, mano, você tá ficando louco Eita, tá ficando louco, velho Você não é franhido, vai cá Vai lavar sua mãe naquela conga Puta do meu armário Eita Leve seu cu sujo E a de Quem mandou? Ah, ninguém mandou você levantar não Ficar no chão Cu sujo Não leva sua bunda Filho de merda Ah, bora pra Aqui em casa mesmo Ah Que a minha casa mesmo Chegou louco, tô orando tudo Dá uma sarradinha aqui, pã Ó Não, pera aí Ó, eu só faço aqui Desconto Ficar colocado aqui ó Vai deixar um pulo aqui Ficar colocado Tá sentado agora Pode assistir, velho Pera aí Pera aí Aqui, pronto Coca, pronto Isso Pronto, agora tá de boa Opa, o CD ali ó É CD boladão Toma na cara, toma Opa 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 Dá um pulo aqui pra eu ver O doco, tio Bora botar Tá, tá Isso Vamos Morar já mais de perto Ai galera Nossa, que é isso aí Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva Se não gostou pode deixar o dislike aí Comenta aí se gostaram Valeu E fui